O protocolo do Bitcoin permite a gente distribuir valores econômicos em uma rede distribuída sem um órgão central. Ele está baseado em duas tecnologias principalmente, que são redes peer-to-peer. Acho que o primeiro grande exemplo de uma rede peer-to-peer seria o Noxler, onde se trocava músicas e etc. Onde uma arquitetura padrão peer-to-peer, qualquer software, qualquer computador que esteja rodando esse software, ele é ao mesmo tempo um servidor e um cliente. Então você participa da rede, você participa da rede verificando as transações e fazendo transações. E o interessante desse processo é que tudo está envolvido para você evitar o negócio do DomPay. Porque a moeda basicamente é o negócio que você não pode gastar em dois lugares, de um tempo, né? E aí a ideia é sempre que o cara vai pagar em dois lugares a mesma unidade de Bitcoin. Exatamente. Então o negócio fica contado, o registro fica sempre contado. Porque até tem um negócio que não tem loop, né? Tem só o go-to, tem o quê? Não tem go-to também. Não tem go-to e não tem loop. Não tem loop. Não tem o script, né? Que a língua está em cima do bloco. Não tem o som do... É o que trabalha com o tempo. Cara, a linguagem do programação em cima do blockchain é muito limitada diretamente para a segurança. Hoje em dia já existem outros blockchains que trabalham com linguagem de programação toda incompleta, que é o que o outro brother estava falando aqui do Ethereum, né? O Ethereum é o primeiro blockchain que tem uma linguagem de programação toda incompleta, que você consegue fazer tudo aqui. Tá dando para ouvir? Tá, tá. O Ethereum é a primeira linguagem de programação sobre um blockchain, que é toda incompleta e que permite a gente programar qualquer tipo de coisa que seja programável, né? Que é, que basicamente, que dá a capacidade de criar os contratos inteligentes. Os smart contracts, como o rapaz falou do caso de você criar uma democracia, né? Um sistema de votação de... Garantir esse consenso é através do blockchain, que é a tecnologia que está por baixo do bitcoin. O blockchain é um... O que ele faz é o seguinte. Na rede peer-to-peer dos bitcoins, todas as transações, elas são enviadas para todos os nós da rede. E essas transações, elas são colocadas em blocos... Elas são colocadas em blocos para serem verificadas que ninguém está gastando dinheiro duas vezes. Que esse é o problema do dinheiro digital, né? Se eu te mando um e-mail, você pode simplesmente copiar esse e-mail e mandar para 10 mil pessoas. Se eu te mando um bitcoin, você não pode copiar esse bitcoin e mandar para 10 mil pessoas. Senão não teria sentido. Então, quando as filas... Quando as transações entram no bloco para serem verificadas, aí entra o processo de mineração. O processo de mineração tem milhares de computadores no mundo que estão, basicamente, fazendo um trabalho matemático que garante que ninguém está gastando dinheiro duas vezes. Quando algum desses computadores consegue resolver esse problema que garante que ninguém está gastando dinheiro duas vezes, ele fecha um bloco que entra numa sequência de blocos, por isso é um blockchain, uma corrente de blocos. E quando esse computador resolve esse problema, ele ganha o direito de emitir bitcoins, de criar bitcoins do nada. E é assim que os bitcoins estão sendo criados e estão entrando em circulação. Eu estou filmando para lá, é só para pegar o som. Como é que fala? Se de repente que nem está acontecendo, o bitcoin fica absurdamente caro de minerar, como está? Se as pessoas perdem a perspectiva de que vão conseguir fazer bitcoins minerando, menos pessoas mineram, a moeda passa a ser menos segura. Confere isso? Mais ou menos. Isso é um risco real do bitcoin? É mais ou menos. Não é bem assim. O que está acontecendo com a mineração é o seguinte. Ela depende, hoje em dia, de hardware muito especializado. Então ela depende de alto investimento. E o que aconteceu é que ela está deixando o bitcoin não estar tão descentralizado como ele poderia ser. Ele está muito centralizado em alguns grandes mineradores. aliás, é uma coisa bastante interessante. O modelo do bitcoin não é mais arrependido do bitcoin. O modelo do bitcoin é que a moeda não ia ser distribuída. E quem gerar a moeda ia ser, agora, funda. Só que, no final, tem essa concentração, que é uma concentração que você pede também no mercado econômico. A gente fala assim, é 20% e 80%, é desse planeta, né? Você tem 20% das pessoas produzindo 80% do negócio. E aí, falar com esses chinês, que eles trocam a placa de bitcoins, eles usam placa de bitcoins. É melhor para estudos lá. Não, existem máquinas. É hardware especializado, hoje em dia. E o investimento para minerar é muito alto e você depende de uma funda de energia muito barata. Na China é o estado de energia, então, assim, só compensa minerar bitcoins se não precisamos pagar energia, porque senão, por tanto, você paga energia, mas, caso de tanto, você recebe o bitcoin. Só que isso também é uma coisa que, no mercado, você não sabe no sentido de que, quando o bitcoin subir o valor, vai voltar a compensar ainda. É. Por exemplo, nesse ano, o bitcoin, a taxa de inflação do bitcoin, ela é reduzida pela metade cada quatro anos. Então, no começo, cada bloco minerado dava 50 bitcoins. Depois de quatro anos, caiu para 25 e esse ano caiu para 2,5. Quando cai, a inflação da economia do bitcoin como um todo diminui. Então, a inflação, hoje, do bitcoin é em torno de 4% ao ano. Ou seja, as moedas criadas representam 4% de toda a economia. Esse ano, por causa da queda do número de moedas que você tem o direito de emitir quando resolve esse problema, o bitcoin teve uma grande disparada no valor. Então, na verdade, acabou ficando mais caro porque você gasta a mesma energia para gerar a metade dos bitcoins. Só que, hoje, o bitcoin vale 300% mais do que ele valia no começo do ano. No começo do ano, ele valia 700 reais ou 200 dólares. Hoje, ele está valendo 700 dólares ou 2.500 reais, aproximadamente. Então, como o valor do bitcoin é todo por oferta e demanda, quando a oferta de bitcoins cai, o preço sobe. E isso acaba compensando a questão da mineração. O problema da mineração que você estava se referindo é o seguinte. No começo, todo mundo minerava no seu próprio computador. Hoje em dia, cada vez mais, você depende de hardware altamente especializada e de fontes de energia muito baratas. Então, você acaba se tendo essa concentração muito grande. Mas isso não diminuiu a segurança do bitcoin. Na verdade, a segurança do bitcoin vem crescendo absolutamente desde o começo. Essa autoespecialização do hardware, hoje, faz com que a rede bitcoin seja o maior computador do mundo. Para vocês terem uma ideia, o poder computacional da rede, hoje ele é em torno de mil vezes mais altamente e 500 maiores supercomputadores do mundo. Então, ele é altamente potente e muito seguro. Para seguir na linha do que eu queria falar, que acho que tem mais a ver com o que interessa a vocês aqui. As transações, toda transação de bitcoin é, na verdade, acontece quando alguém que detém bitcoin, ou um endereço que detém bitcoin, faz uma assinatura digital, né? faz uma assinatura digital dizendo que ele está querendo mandar o dinheiro dessa conta para essa outra conta. Isso gera o que é um livro contábil de duas entradas, né? Você tem entradas e saídas, débito e crédito. E, além disso, você tem um recibo público, que é um hash da transação que está acessível para qualquer um. O que transforma o bitcoin em uma das primeiras implementações, pelo menos distribuídas, descentralizadas, de um sistema contábil de três entradas, onde você, além de débitos e créditos, você tem um recibo público onde qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, consegue conferir tudo o que aconteceu na economia desde que o cara criou, desde que o Satoshi criou o bitcoin. É tudo público, né? E isso, aí, só para resumir o ponto que eu queria chegar, é que isso cria uma forma de dinheiro que é, na verdade, praticamente incorruptível. O bitcoin ficou muito famoso em 2011 com o caso do Silk Road, né? O Silk Road, para quem não sabe, foi o eBay das drogas e de coisas ilegais, né? E ele acabou ficando muito famoso porque ele aceitava única e exclusivamente bitcoins como forma de pagamento. Foi nessa época que o bitcoin começou a ficar famoso, né? Então, desde aquela época, o bitcoin é considerado como um dinheiro, ou foi, durante muito tempo, julgado como um dinheiro para o uso na Dark Web, na Deep Web. Só que, na verdade, a corrupção e a lavagem de dinheiro através do bitcoin é uma coisa que, na verdade, é impossível. Por quê? Porque todas as transações de bitcoins, elas são 100% rastreadas. Por mais que elas sejam pseudônimas, ou seja, você não sabe quem está por trás daquele endereço, que está enviando dinheiro de um lugar para outro, você tem, você consegue rastrear ela inteira. Então, mesmo que a gente consiga, a gente não consiga identificar num certo momento, em algum momento do futuro, toda transação acaba sendo pública. E aí chega no ponto do que eu estou desenvolvendo. Eu estou desenvolvendo uma carteira para Colored Coins. Colored Coins, basicamente, é um protocolo que está em cima do protocolo do bitcoin, e o que ele permite fazer é a gente colorir bitcoins para criar outros tipos de ativos financeiros. Então, no caso, o que eu quero criar é o BitReal. Seria uma moeda lastreada em reais, com 100% de transparência, onde a corrupção seja praticamente impossível. Lógico, sempre vai ter algum jeito por fora do sistema de você fazer corrupção. Mas dentro do sistema, com o dinheiro propriamente dito, como tudo é 100% rastreável, torna o processo muito mais difícil do que é hoje em dia. Quando você tem vários livros de registro em diferentes sistemas, em linguagens que não se comunicam. O Itaú tem o seu livro contábil, o Bradesco tem outro, o Banco Central tem outro. Cada um tem um. E eles conversam, mas não são públicos. A gente não tem acesso a todas as informações, como a gente deveria ter, do dinheiro que é gasto publicamente. E... Bom, era isso, curtindo. Isso que ele quebra, de certa forma, o monopólio que ele tem no país do seu, que ele é dentro da administração de valha, né? Só o banco, ele pode fazer essa organização hoje em dia. Ele está quebrando o monopólio, por meio dessa moeda, que não pode... Mas pode explicar melhor? Para que ele tenha direito o conceito do... É, como usar o laço de real, a emissão, como todas as questões. A moeda que eu estou criando, ela não vai estar laçada diretamente em reais. Porque... Por princípio do Bitcoin, a ideia é criar alguma coisa mais distribuída. Ou seja, eu não quero ser dono do que eu estou criando. Eu quero criar uma rede de pessoas que vão ser donas, assim como é o Bitcoin. Então, o sistema de reserva da moeda que a gente vai criar, vai estar laçado em outras moedas digitais. A princípio, só no Bitcoin. futuramente em outras também. Em outras tecnologias. Justamente para a gente poder criar um... Através de multi-sig, né? De carteiras multi-assinaturas. Criar um sistema de reserva que seja distribuído. Que é justamente a ideia de criar um sistema que é diferente do Banco Central. Em vez da gente ter um Banco Central, a gente tem um sistema de reserva distribuído. Um Bitcoin, por exemplo, se vocês vão gerar ideias e cinquenta reais. Você pega um Bitcoin, divide ele, fracciona, e usa ele como uma unidade que não é a paridade real dele. É uma paridade fictícia. Entendeu? É como você criar um Cubo Card, por exemplo. Criar um Cubo Card. Eu não sei como é o Cubo Card. Cubo Card é uma moeda que ela funciona baseada em trocas de transações. Então aqui, por exemplo, você tem um ativo fora do eixo de, sei lá, Natal, e aqui é de São Paulo. Aí eles estão trocando serviços. Eles não estão trocando mercadorias por moeda. É mais parecido com o que o Thiago do Banco Sampaio vai apresentar. O Banco Sampaio... Vou falar um pouco do trabalho dele, mas só para resumir. O que eles fazem, eles têm uma moeda troca que circula localmente, que abre totalmente relacionada em reais. Então, para cada Sampaio que eles emitem, eles têm um real no banco guardado. Certo? O meu sistema vai funcionar parecido. Só que em vez de eu ter reais no banco guardados, eu vou ter bitcoins em carteiras, multiassinaturas, na mão de várias pessoas, ou de smart contracts no futuro, os contratos inteligentes, ou seja, os softwares que vão fazer a gestão desse dinheiro. E para cada... Por exemplo, quando eu for emitir 2.500 bit reais, o que eu preciso é ter um bitcoin mostrando esses aqui. E aí vai ter alguns mecanismos financeiros para a gente garantir que eu sempre tenha a quantidade de bitcoins necessárias para fazer esse... Para servir de reserva para esses 2.500 bitcoins que eu emitir. 2.500 bit reais que eu emitir. Por quê? Porque hoje o bitcoin vale 2.500. Mas amanhã ele pode valer 2.000. Ou pode valer 3.000. É, a pergunta que você está com o Jesse. Como você faz o 4.8? O seu sistema, ele vai emitir mais... Tipo, eu coloquei em sistema um bitcoin, gerou 2.500. Subiu para 3.000, o sistema vai automaticamente gerar mais 500 bit reais. E desceu para 2.000, o sistema vai absorver 1.000 reais. Ou funciona mais complexo que isso? É um tanto mais complexo. Num primeiro momento vai ser tudo feito de forma mais manuais, porque a segurança dos smart contracts ainda é algo que está bastante questionado, né? Não sei se tem crédito no sistema, mas... O carro vai ter um canal lá no... É. Se você não se faz mesmo, o contrato... É, o DAO. O DAO. Foi o primeiro grande caso de smart contracts que começou a rodar. Eles levantaram 200 milhões de dólares que foram depositados no smart contract. em uma semana, o bagulho foi hackeado e levaram 60 milhões de dólares. O que é que podia que foi hackeado o... O código estava mal escrito. O código estava mal escrito. O código estava mal escrito. Foi hackeado no sentido mais aberto a palavra. O cara teve uma... Foi hackeado no sentido de que... Foi usado para uma coisa que não foi feito para ser. Foi usado para uma coisa que não foi feito para ser. Mas o código estava mal feito. Então, na verdade, ele fez... O código fez exatamente o que ele deveria fazer. É, a falha foi humana. Na verdade, o sistema que ele vai fazer, ele vai ter um sistema de... De apostas, basicamente. Que garante... Que vai garantir essa estabilidade do preço. Então, além do usuário normal, que você vai ter... É traders por trás que vão estar apostando se o Bitcoin vai subir ou vai descer. Entendeu? Então, quem aposta que vai subir... Se ele descer, ganha os Bitcoins e a diferença. E se ele aposta que vai descer e o negócio subir, você ganha os Bitcoins e a diferença. E isso mantém uma estabilidade. A minha dúvida é... Por que emitir uma nova moeda em vez de, sei lá, usar o Bitcoin ou qualquer outra moeda? Qual a utilidade? Qual a utilidade? É tipo assim... Por que a gente precisa? Não, não. Não precisamos de um distrito, né? O único grande problema... Por que eu não posso usar um Bitcoin em uma ação social? Você pode. Não, você pode. O problema do Bitcoin... Justamente o meu foco é trabalhar a inclusão financeira, né? Eu venho trabalhando com o Thiago, que vai falar aí mais tarde. A questão de levar a tecnologia blockchain Bitcoin para a periferia de São Paulo. Só que o Bitcoin na periferia ele tem um grande problema. Que é justamente a questão da volatilidade. O cara que tem pouco dinheiro, ele não pode arriscar ter 100 reais hoje e ter 50 amanhã. Por mais que tenha muita chance dele ter 200 amanhã. Mas ele não pode arriscar, ele não pode assumir esse risco. É... Não sei... Para quem tem Bitcoins, esse risco é muito grande. A primeira vez que eu comprei Bitcoin, eu comprei a 400 dólares. Em uma semana ele estava valendo 200. Eu tinha transformado praticamente todo o dinheiro que eu tinha. Em uma semana eu perdi metade do dinheiro que eu tinha. É verdade que hoje, um ano e pouco depois, eu tenho três vezes mais dinheiro do que eu tinha antes. Mas o risco é muito grande, né? E o Bitcoin, apesar de ele já ter uma certa estabilidade, tá? Estamos chegando no oitavo ano de redes funcionando sem nunca ter sido hackeado na internet. É... Ele é um grande sistema americano, né? Então, a chance de alguma coisa estar muito errada ainda é grande. Então... É... A grande vantagem do que eu estou criando para quem tem menos dinheiro é justamente a questão da estabilidade. Você tem uma moeda estável. A questão da estabilidade é importante também para... É... Uma criptomoeda estável é importante também para a questão de... De smart contracts. Hoje, se você vai codar um smart contract e você vai dizer que... Ó... Basicamente, um smart contract simples diria o seguinte. Eu estou contratando ele aqui para fazer um código para mim, que ele vai publicar no BitHub. É... Ele vai publicar no BitHub e eu vou avaliar se eu achar que o código está bom e eu vou pagar ele. Só que se a gente... A gente... Se a gente avaliar... A gente botar um código. Se eu vou te pagar um Bitcoin, esse Bitcoin na hora que você terminar o código, Ele vai avaliar um valor diferente do que você... Do que a gente está acordando. Porque a gente vai acordar um valor baseado em moedas fiat. Em geral, é como se faz, né? Você vai dizer... Esse trabalho vale mil dólares, ou mil reais, ou dois mil reais. Se a gente botar isso no código em Bitcoins, o que você vai receber vai ser um Bitcoin. Sempre. Independente daquele Bitcoin valer dois mil ou meio quinhentos. Então... A busca da criação de uma criptomoeda estável é algo que está sendo feito bastante, né? Dentro da economia blockchain, né? Só... A diferença do Bitcoin para a noelê... E aí, você falou uma vez que você estava usando isso para ações... Você consegue usar para ações de empresas? Sim. Por exemplo, você vai lançar um capital social dominante. Ela vai valer cem mil reais. Aí, você vai lá e divide isso em ações. E ações como um blockchain. Então, quer dizer, são Bitcoins. Para acionados. Então, quer dizer, você pode usar o Bitcoins para poder lançar... Ações que eu gosto... Tipo assim... É... Implantação. Ah, eu quero... 50 mil reais para circular no sistema de prédio. Por exemplo. E aí, o que eu queria... Porque você consegue usar esse sistema, por exemplo... Para fazer um sistema de implementação entre coletivos. E você pode pensar tanto coletivo, sei lá... O país e a cidade e tal... Com os protocolos de custos inspirados. Aí, você vai falar... O Curitiba de São Paulo não faz camiseta. Então, o Curitiba que ela diz onde dá um impulso recitado de noite. Entendeu? Você pode fazer isso. Por meio da afirmação do Bitcoins. Com o sistema acionário. Porque ele está falando de um sistema interno. Entendeu? É como pode ser um sistema interno de contábil de uma empresa. Você não está fazendo ação conforme. E aí que o Ducati está mandando avisar. Como eu disse... O protocolo Colored Points, ele permite a gente colorir os Bitcoins. Para que a gente use pequenas frações de Bitcoins. Quase em geral. Um centavo, dois centavos de real. Para representar qualquer coisa que a gente quiser. A princípio, a gente usa mais para coisas financeiras. Mas a gente pode usar para eleições transparentes, por exemplo. Tem gente trabalhando com a mesma tecnologia que eu estou. Para criar um sistema de eleições transparentes. Onde cada um recebe um voto. E você vota um endereço X para Trump. E um endereço Y para Hillary. O que aqueles Bitcoins coloridos vão representar depende da pessoa que está emitindo. Então, o que a minha carteira permite... A gente terminou de construir a primeira versão faz uns três, quatro meses. E apesar de eu estar querendo criar uma criptomoeda estável. O primeiro caso de uso que a gente teve foi um pessoal que está começando a trabalhar com Bitcoin também. Que eles fizeram um equity crowdfunding. Eles emitiram ações usando a minha carteira. E botaram para vender por Bitcoins no Facebook, no caso. Eu estou desenvolvendo uma tecnologia para fazer crowdfunding de ações. Mas ainda não estava longe. E eles voltaram para vender e eles levantaram... E por que não tem aplicações assim para mim? Tem. Tem. O Ethereum tem um problema com essa qualidade? O Ethereum... O Ethereum... Cara, se o Bitcoin já é um negócio muito novo. O Ethereum é muito mais novo ainda. Eu sou um grande fã do Ethereum, mas o Ethereum ainda está na infância. Ele está com... Não sei se você acompanha, mas eles estão... Estão sendo atacados faz quase seis meses. Desde o DAW, eles estão sendo atacados com spam, com vários tipos de problemas que ainda não estão conseguindo resolver. Então, apesar da tecnologia ser muito legal, ainda tem muitos detalhes para se acertar. Não, não. Não, não. É só uma aplicação específica. Eu já vi, tipo, startups vendendo equity na moeda que eles geraram. O Bitcoin também já tem. Tem vários. Tem vários casos assim. E... Então, esse é o primeiro caso de uso da tecnologia que a gente está desenvolvendo. Os caras emitindo ação já no nosso sistema. E aí, através desse sistema, você... Sem você nem saber quem que é que está na outra ponta, você consegue distribuir lucros, fazer votação, etc. E, acho que uma hora vocês estavam discutindo que tipo de organização esse seriam... Se tem que ser público ou privado. Eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é que o Bitcoin criou um novo modelo de organização. que ele não é... Bom, com certeza ele não é governamental, mas ele é relativamente público e privado ao mesmo tempo. O Bitcoin não tem um dono. O Satoshi, por mais que ele criou o protocolo, ele não tem nenhum poder a mais do que qualquer outra pessoa. A não ser os milhares de Bitcoins que ele tem. É... O desenvolvimento é todo... É todo... Por... Em organizações em rede, o desenvolvimento em geral se dá na periferia. Ou seja, é alguém de fora que chega olhando aquela base de código que já existe e propõe uma melhoria. Propõe sem pedir licença. Ninguém pede licença para investir. Eu não pedi licença para ninguém para desenvolver sobre Bitcoin. Eu simplesmente peguei aquele código, olhei e vi... Ah, legal, vou fazer isso aqui. Fui lá e fiz, criei e estou usando sem pedir licença para ninguém. Então, é um novo... Uma nova forma de se organizar, né? Eu não consigo nem definir exatamente o que que é, como que funciona. Eu acho que a melhor definição são organizações em rede. Que eu acho que é um novo modelo que está surgindo. O que é que a gente pode estar tirando como posições, como soluções que podem ser interessantes e não só... Colocando na política, né? E no governo. Mas, assim... Resoluções que a gente pode estar levando para outras organizações que podem estar absorvendo essa área com a propósito também. E pode vir a dar... Esse canal de movimento da TACENA e da TACENA. Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente... A primeira e a coisa mais necessária que a gente precisa é de liberdade. A tecnologia é muito nova. E... Ainda não dá para saber o que que vai ser feito dela e qual vai ser o melhor caminho que ela vai tomar e qual vai ser o uso que vai se dar dela. Quando você tenta regular uma tecnologia, você mata ela. Porque você tenta entender o que ela é e não o que ela vai ser, como ela vai se desenvolver, né? Um exemplo clássico disso é Nova York. Nova York tentou regular o Bitcoin agora, que é muito cedo. E o que aconteceu foi que todas as empresas... Todas não, mas basicamente a maioria das empresas de Bitcoin que trabalhavam lá saíram de lá. E todo mundo que trabalha com Bitcoin, todo mundo não, mas a grande maioria também que trabalha com Bitcoin, não aceita não só cidadãos americanos, mas em especial cidadãos que vivem em Nova York. Porque principalmente quem trabalha com cidadãos americanos, está sujeito às leis de lá, né? Então... Eu acho que não regular é o mais importante. Porque uma coisa importante de entender do Bitcoin é que o Bitcoin é só o primeiro aplicativo da tecnologia blockchain. A tecnologia blockchain permite a gente construir organizações, ou novas formas de se organizar, que não dependem de um centro. Justamente formas totalmente distribuídas para quase qualquer coisa que a gente possa programar. E hoje em dia tem gente desenvolvendo em cima do blockchain, fazendo diversas coisas diferentes. Tipo, por exemplo, tem gente criando um Dropbox distribuído. Um Facebook distribuído. Tem gente criando um sistema de... um WhatsApp distribuído. Essas são os usos... Basicamente é pegar o que já existe e tentar criar de uma maneira distribuída. Ou seja, um WhatsApp distribuído nunca aconteceria o que acontece aqui no Brasil quando um usuiz decide censurar o WhatsApp. E cortar a porra do WhatsApp, né? Aí ele troca o botão distribuído, você pode compartilhar com o Gata Hill também, que não tem como ninguém gerar. Exatamente. É... O cara do Mega Upload, o King.com, está criando um Mega Upload 2.0 baseado em Bitcoin. E aí você tem novas coisas que vão ser possíveis de criar por causa da tecnologia, né? Acho que um dos casos mais legais que eu conheço é o Algor, que é um mercado de previsões. É uma ideia muito louca, mas basicamente ele se baseia na ideia da inteligência coletiva. Ou seja, o sistema funciona assim. Você diz, você faz uma pergunta lá no sistema. Quem vai vencer as eleições? A Hillary ou o Trump? E todo mundo aposta em quem acha que vai ganhar. E quem acerta ganha o dinheiro de quem errou. Basicamente é isso. Qual que é a diferença de um sistema distribuído para um sistema centralizado nisso aí? Basicamente, todo sistema centralizado depende da confiança que a gente deposita no centro. No Estado, por exemplo. E um sistema distribuído depende só da gente confiar na forma de organização e no código. Depende de confiança em pessoas. Um outro sistema que está criando legal é o Arcade Seed, que é um Uber distribuído. Que eles estão fazendo o SEO deles agora. É, o LASOS é. Um pouco também, né? É. O LASOS não está pegando. O LASOS não está pegando. O LASOS não está pegando. O LASOS não usa o LASOS. É. E... Tem também a questão da educação líquida, né? Que a educação líquida, basicamente, você... Ou você vai ter uma educação líquida que previna o Double Pay, da mesma forma que você pode prevenir o Double Load. Então, o sistema que você... Basicamente, você definiu a tecnologia que precisava para poder montar um sistema de votação distribuído também. O sistema de votação distribuído em democracia líquida é até relativamente fácil de contar, né? O problema desses sistemas, no momento, é a criação de... De um sistema de identificação distribuída. Então, como que você... Basicamente, como que você cria uma prova de humanidade? Que você é um ser humano só. Porque você pode criar quantas contas você quiser. No Ethereum ou no Bitcoin. Tem algumas propostas bem interessantes disso, mas ainda não vi nenhuma implementação que eu fale... Essa aqui resolveu, matou o problema. A grande questão que ele trouxe de problema é... Por exemplo, no Bitcoin, se eu quiser ter mil carteiras de Bitcoin, foda-se. Eu gero minha carteira de Bitcoin. Eu posso ter um 0,0001 Bitcoin em cada e não tem problema. Agora, se eu quero votar, eu não posso ter mil. Eu só posso ter uma. E como garante que a pessoa não consegue criar vários? É esse o dilema que ele diz que não... O problema não é o Bitcoin em si. É o endereço, né? A chave pública... A chave pública. Eu não sei garante que cada pessoa só tem uma chave pública para ser representada. Biometria, por exemplo. Não, mas... Tem esse negócio que é mentira. Biometria bem sinistra isso aí. De enfiar o DNA lá na parada, não faz isso não. Ainda não tem uma solução para isso. É porque, por exemplo, por mais que seja biometria, mas é tipo assim... Você vai lá na internet e digita impressão digital. Aí vai ter tipo... Uma imagem e um bilhão. A gente precisa usar várias. Você pode, tipo... É. As impressões digitais como senha, elas são uma bosta, velho. Porque você não pode mudar. Na real, velho. Todos nós aqui que botamos a nossa digital na mão do governo, velho, com certeza isso está na Deep Web, tá ligado? Então eu consigo a digital dele, a Deep Web, crio uma carteira com a digital dele e voto por ele. Entendeu? É uma... É... 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 Relativamente fácil de fazer isso. Como se fosse uma biometria ao vivo, né? É... É que eu acho que biometria como senha não serve, tá ligado? É... É... Eu acho ridículo, velho. Eu acho que é um sistema de... É um sistema vergonhoso de segurança, tá ligado? Por vários motivos. O principal dele é que você não pode mudar a tua impressão digital, tá ligado? E o segundo é que ela é muito fácil de copiar, velho. Quantos casos de médico vocês viram que criam o dedinho lá de silicone pra bater ponto falso, tá ligado? É muito fácil de fazer isso. Então... Eu acho que é um sistema de segurança extremamente pago. Ele poderia servir muito bem como uma chave pública. Ou seja, as pessoas depositam naquela chave que é criada a partir do teu dedo, certo? Que aí ela pode ser pública. Mas a chave privada tem que ser uma coisa, primeiro, aleatória, segundo, que mude, tá ligado? Você não pode manter a mesma chave privada sempre. Isso diminui não só segurança, mas também privacidade, né? Você não tem uma única... Uma... O Bitcoin, como ele é 100% transparente, se você tiver uma única conta, inclusive não é indicado você usar uma única conta, você não tem privacidade nenhuma. Qualquer pessoa que sabe que aquela conta é tua, sabe quanto dinheiro você tem, quanto dinheiro você não lembra. Num mundo violento como esse, ainda mais num país violento como esse, velho, isso é extremamente perigoso. Também não adianta ter várias contas e toda vez que transferir pra uma, porque eles são ligados. É... 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 Gente, o rapaz chegou ali, né? Siagão. A gente tá pronto. Tem que encerrar. Mas ao invés de fazer praticamente qualquer transferência, você precisa lidar com dinheiro em alto nele. É... 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 Até porque ele não é aceito em outro lugar. Não vai fazer... Você vai ter um cartão de crédito que vai descontar da sua carteira, e vai... E o banco vai fazer a... A conversão de valor. E... Essas dificuldades seriam aplicadas... E não é outra maneira que você pode fazer. É... É... Por exemplo... Eu... Eu acho que... Eu ainda não botei em prática, então é um pouco difícil. Eu vou te falar tudo que eu vou te falar na teoria. Eu acredito que a estabilidade da moeda... Ela traz facilidade para as pessoas aceitarem. Entendeu? Porque ela recebe 10 bit reais, ela sabe ver que não vale 10 reais a hora que ela quiser. Ela saca aquele dinheiro e recebe na conta dela. É... Eu acho que... Todos os motivos pelos quais eu tô criando isso... É... Mais do que eu acho que seja necessário, é porque eu acho que vai facilitar o uso do bitcoin. Eu tenho o mesmo problema. Eu... Eu sou extremamente anarquista, digamos... E... Desde que eu conheci o bitcoin, eu desisti de ter reais. Não tenho mais reais. Eu só tenho bitcoin. Todo o dinheiro que eu tenho, a merreca que eu tenho, tá em bitcoins. E toda vez que eu tenho que pagar o aluguel, ou pagar uma conta, ou qualquer coisa, ou pagar o cartão de crédito, ou qualquer coisa que eu tenho... Eu tenho que vender o mesmo bitcoin pra pegar reais e pagar essa conta. Mas cada vez mais tem gente implementando diversos sistemas pra que a gente não precise fazer todo esse trabalho. Por exemplo... É... Hoje em dia eu consigo pagar qualquer boleto no bitcoin. É... Eu não... O meu cartão de crédito não é um cartão de crédito de bitcoins, porque eu acho que os cartões de crédito de bitcoins são extremamente caros. Então eu não acho vantajoso. Eu uso um cartão de crédito normal, só que eu pego o boleto e pago num sistema de boletos com bitcoins. Gente... Eu tenho o seguinte, tá? Eu tenho o valor de uma moeda que pode ser assim, é... Vamos lá, vamos pegar um país que é o Brasil, a economia lá, então não tem tantos bilhões de créditos, né? O país produz o X, então você tem essa... É... Então se, sei lá, se o Banco Central emitir, sei lá, um trilhão de reais... Vai ser legal... 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 Isso não... O Bitcoin, no caso... Já estava isso aí... Vai ter que aprender... Essa parte de... Por exemplo... As pessoas já... Produziram... Equipos... E... Com valor em bitcoins... Um tipo de... Tentar... Não... O Bitcoin... O valor do Bitcoin... Ele é todo determinado por oferta e demanda... Ou seja... Quando tem mais gente querendo comprar, o preço some... Quando tem mais gente querendo vender, o preço desce... Certo? É... O que a gente faria ali no estábulo? Hoje... Assim... Uma forma... A ideia é se ele já... Tornar no estábulo, né? Então... O que a gente faria... Tornar ali no estábulo? É... É... Um pouco complexo... Mas... Basicamente... É um sistema de apostas... É... Que usa... Alavancagem... E... Alavancagem de... E... E... Margin... Margin trading... Tá ligado? Trading por margin... Então... Basicamente... Você vai ter pessoas por trás... Que vão estar apostando se o negócio vai subir ou vai descer... Né? Esse é um trabalho de muita gente... É ser trader... Negociar ações... Como tem gente que negocia ações... E tem gente que negocia Bitcoins e outras moedas... E essas pessoas vivem nisso... De apostar que o negócio vai descer ou vai subir... Se o cara acerta... Ele ganha o dinheiro... E isso mantém sempre uma estabilidade... A... A minha dúvida... Relacionada à dúvida dele... É o seguinte... Tipo assim... O fato de... Da moeda... Da moeda distribuída ser... Ser... Tipo... Pô... É legal que a moeda distribuída funcione... E tal... E... E... O Bitcoin tem uma vantagem... De que ele não tem a inflação das moedas emitidas para o Banco Central... Na hora que você lastreia... Em real... Não... Não corre o mesmo... Tipo assim... Aí a economia do Brasil vai para um buraco... Tipo assim... A vantagem da pessoa ter Bitcoin... Tipo assim... A vantagem da pessoa ter Bitcoin... É ele ser muito volátil para a pessoa em comunidade vulnerável... Mas ao mesmo tempo... A desvantagem de ser lastreado em real... É que se dar merda no real... A pessoa se ferra também... Tipo assim... É... Eu queria entender como o seu sistema... Porque tipo assim... O problema da estabilidade da criatura da moeda é real... Mas... Lastreado é uma coisa que... Que o Bitcoin veio para resolver... De certa forma... Que é a instabilidade da moeda do Banco Central... Eu... Eu queria entender como isso mantém... Uma... Uma estabilidade também... É... Essa ideia de ter uma paridade com o real... É uma versão 0.0.1... Entendeu? Então é a primeira versão para tornar... O uso do Bitcoin um pouco mais simples... Entendi... A gente tem outras versões já pensadas... De como vai fazer esse lastre... Como... Fazer o valor da moeda... Justamente manter esse progresso... Entendi... Tipo assim... Então... A primeira forma de colorir o Bitcoin... Que você vai usar... Vai ser esse bit real... Mas não é... Não significa que... Essa vai ser a base do seu sistema... É isso... Essa é a primeira versão... Para ser bem simples... Porque o Bitcoin é algo muito complicado... E a ideia... É você tirar um pouco da complexidade... Para que mais pessoas usem... Entendem? Entendem? Isso aí... Então... Muito obrigado... Desculpa... Mas eu... Preciso sair fora... Vai lá... Vai lá... É muito legal... Gente... Tem que... Por favor... Muito obrigado... Muito obrigado... Muito obrigado... Valeu... Valeu... Obrigado... Valeu... Valeu... É... Cartão... Preparo... Pessoal, galera Só um aviso Quem fez crowdfunding, dá um latinho aí Tom Vai lá Então, tem um rapaz que vai falar Então, tem um apelido cultural É, tem várias coisas aí, a gente tem simulidade É, simulidade, não tem simulidade Então, tem que ter simulidade pra lá E tem simulidade social Então, eu quero que se eu tiver simulidade e tal Então, eu não sei Fomei Chegava, me devolvava Isso aí, então Então, eu quero que se eu tiver simulidade Mereceram o esperado aí E o Palmeiras Como é que é? O Palmeiras ou o Botafogo? Botafogo, sempre? É, o Botafogo Sempre Botafogo Fazer jogar onde? Tá ligado Sim Sim E aí E aí Tá ligado É, mas acho que tá ligado Tá ligado E aí E aí Estamos aqui ao vivo com o Capitão Kaleb, diretamente para a transmissão oficial do Partido Operata. E aí, Kaleb, está chegando da Assembleia? A Assembleia está show, gostamos bastante de ver a disposição, de discussão sobre o Estado. É bastante interessante participar aqui, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Um recado aí para o pessoal que está assistindo? Dei só um recado. Arroi! Valeu, Kaleb! Obrigado, 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 Kaleb! Acorda, né? É, vamos aí, ó. Bolinhas de gude, só uma de trindade. Jorginho foi preso quando jogava bolinhas de gude. Não usou arma de fogo, nem fez brilhar sua navalha. Jorginho era criança igual às outras. Queria brincar. O brinquedo poderia ser um revólver, uma navalha, um pandeiro. Quem sabe um cavalinho de pau. Jorginho queria brincar. Jorginho viu um filme americano. No outro dia fez uma quadrilha de mentirinha. Sempre brincando, a quadrilha foi ficando de verdade. Jorginho ficou grande como o Pelé. Todos os dias saia do jornal, televisionado. Só não deu autógrafo, porque estava algemado. Ele era um fascínora que brincava com bolinhas de gude. Solano Trindade. Firmeza? Vamos começar a nossa ideia. Meu nome é Tiago. Satisfação está aqui. Peço desculpa pelo atraso. A cidade está mal doidona. Vários lugares com trânsito. Eu vim lá do Capão Redondo. Nasci lá, me criei lá. E desde 2007, a gente vem se organizando em rede, os movimentos da literatura marginal, da cultura periférica. E a gente é o fruto desse momento, que é um momento que nas periferias a gente vê como um momento da ressignificação das lutas populares. Então, eu tenho 27 anos e estou dialogando com os mestres de 80 anos, de 70 anos, que são eles e elas que começaram os trabalhos lá na Itapurim, Capão Redondo, na época das comunidades eclesiais de base, na época dos clubes de mães. Isso tudo foi o começo desses movimentos, no qual hoje nós somos filhos desses movimentos. Minha mãe faz parte da União Popular de Mulheres, que é uma organização que existe lá desde 1968. Hoje, foi tudo de mães, que foi uma estratégia bacana para poder se falar do momento difícil que o Brasil estava passando naquela época. E a gente faz parte desse movimento, dessa geração que tirou a nossa comunidade das páginas policiais para ocupar as páginas culturais. Então, eu faço parte dessa geração que está entendendo a ressignificação das lutas populares. Hoje, para a gente, a cultura digital é uma luta. Na década de 60, não era. Hoje, para mim, é importante a cultura digital, porque a partir dela eu posso denunciar uma violência policial e o mundo todo saber o que está acontecendo na minha comunidade. Então, essa ideia da ressignificação das lutas populares vai nesse sentido. E o momento que a gente está vivendo também lá, que está bom pra caramba, é a hereditariedade da luta. A hereditariedade da luta, que eu falei, minha mãe faz parte do movimento e hoje eu faço parte desse mesmo movimento, herdando dessas mulheres, herdando desses homens, toda uma luta que constituiu as periferias de São Paulo. Que constituiu tanto esse prédio aqui e tanto a favela do outro lado de lá. Então, a gente está vivendo esses dois momentos para poder chegar onde a gente vem fazendo hoje, que é o Banco Comunitário União Sampaio, que a gente desenvolve desde 2009. A gente tem uma moeda própria que se chama Sampaio e aceita mais de 100 comércios lá na quebrada. E a ideia dessa moeda é fazer com que a nossa economia na quebrada é a economia do balde furado, mano. Todo mês a gente enche aquele balde, mas todo mês ele sai fora. Todo mundo, a maioria das pessoas compra fora da comunidade. A ideia da moeda social, o Sampaio, é ir tampando esses buracos, fazendo com que o nosso balde fique cada vez mais cheio. E estar com o balde cheio é estar com dinheiro circulando na comunidade. Então, nós temos essa moeda, que é o Sampaio, que aceita lá em mais de 100 comércios na quebrada. E são comércios que dialogam com a necessidade das pessoas, né? Tem farmácia, tem padaria, tem até sex shop também, entendeu? Então, são vários comércios lá na quebrada que aceita. E os comércios culturais também. Então, a partir da nossa moeda, você pode colar no sarau, você pode tomar um refrigerante, pode se envolver, consumir através da nossa moeda, né? Fora o empréstimo na moeda local, que é o Sampaio, a gente também realiza empréstimo na moeda reais, que é com juros de até 2%, né? E o nosso grande inspirador do nosso trabalho lá é o Paulo Freire. Então, em todas as nossas ações, vocês vão encontrar aprendizados do Paulo Freire, ensinamentos do Paulo Freire. Então, o banco comunitário, ele explica tudinho. Às vezes a pessoa vai lá pegar 300 conto, mas a orelha sai desse tamanho, de tanto que a gente fala, de tanto que a gente politiza. Por que a gente empresta o Sampaio sem juros? Porque o banco convencional empresta com bastante juros, porque ele desconfia de você, eles não te conhecem. Eles sabem que você tem um CEP que não faz parte do CEP dos Jardins, porque eles sabem que o seu CEP não faz parte do CEP do centro de São Paulo. O seu CEP é do Capão Redondo, por isso que você vai pagar 15%, 20%, 30% de juros. E aí, quando a gente empresta a nossa moeda Sampaio sem juros, a gente explica para essas pessoas por que é sem juros. Porque o banco convencional, ele desconfia de você, e a gente não desconfia de você. Então, a gente quebra toda essa transação cara. Como o Bitcoin, ele é muito conhecido pelo barateamento da transação financeira, a gente faz isso na nossa quebrada, indo até as pessoas. Por que é banco comunitário? Porque como a gente não consulta Serasa e nem SPC, nós consultamos a própria comunidade. Quem é essa pessoa? Por que ela quer empréstimo? Para que é? Nosso banco não tem sigilo bancário. Nosso banco é um extrato comunitário. Todo mundo sabe para que é, para onde a grana está indo. A gente tem um conselho de análise de crédito, que são as pessoas da comunidade que ortogam aquele empréstimo, se ele vai ser ou não. Isso também muito ajuda. Em várias análises de crédito que eu fui fazer, tinha pessoas que abriam o armário e não tinha nada para comer em casa. Então, não é bagulho do banco, tipo, daqui 15 dias eu te dou uma resposta. A pessoa vai morrer de fome daqui 15 dias. Então, nós temos que ter uma agilidade na aprovação do crédito. Porque é fome, tá ligado? Todo mundo tem. Então, a gente tem uma equipe lá super foda, que é essa equipe que faz o diálogo com o conselho de análise de crédito. E aí, a gente também faz empréstimo na moeda reais, que é o empréstimo produtivo. E aí, se a pessoa pega até mil reais, a gente coloca uns juros de até 2%. Só que aí, às vezes, ela precisa de 300, é 1%. Às vezes, ela precisa de 700, é 1,5%. Só se ela pegar mais de mil, que é 2%. Só que não é 2% nos juros compostos. São 2% em cima daquela dívida que ela fez. Então, se ela for pagar nós daqui a um ano, a dívida vai ser a mesma, tá ligado? Ela não vai ficar contando como os bancos convencionais. Todo esse processo é um processo educativo, de libertar as pessoas da escravidão moderna, que é os juros, tá ligado? Então, a gente explica. Quando vocês forem lá no banco, teve uma galera que foi daqui lá, né? Então, a gente tem lá os juros do Banco União Sampaio e os juros dos bancos convencionais. Então, hoje nós temos vários clientes lá, mano. Vários clientes personalitê, nós temos lá, que nós já temos o crédito dele aprovado. E tem pessoas lá que tem o nome limpo, tem todos os cartões. Só que ela compreendeu o sistema financeiro da maneira que a gente explicou para ela. E hoje ela só pega empréstimo com a gente, tá ligado? Agora, nós estamos nos preparando para poder fazer um monte de empréstimo para os empreendedores lá da comunidade. Porque o empreendedor pega 3 mil reais com a gente lá para vir aqui no centro e comprar bairro Geri, por exemplo, cueca, moda íntima. E ele compra, ele pega o dinheiro, 3 mil reais com a gente, com juros muito baixos. E quando ele vai comprar lá no centro, ele ganha desconto porque ele está com reais. Então, ele ganha duas vezes. Ele ganha na minha ponta e ganha na ponta de lá. Entendeu? Então, essa é uma maneira que a gente está fortalecendo a nossa comunidade. Nós já circulamos mais de 2 milhões de reais, tá ligado? Com todos os empréstimos que a gente fez. Agora, a gente está migrando da moeda física na moeda lá no celular. Porque na quebrada, todo mundo tem um celular de 2 mil reais e a casa não é nem rebocada. Então, todo mundo tem um celular, todo mundo tem um smartphone. Entendeu? Então, a gente está agora entendendo, né? Tem o E-dinheiro, que faz parte da rede brasileira de bancos comunitários. e a ideia é que a pessoa não pegue mais a cédula. Ela receba o crédito no celular dela e ela vai no comerciante e manda para o comerciante o valor que ela consumiu. Diferente da Cielo, das outras operadoras que tem, a nossa grana canta na hora. Nossa grana não vai cantar daqui 15 dias, daqui 30 dias. A gente tem uma tecnologia onde a gente consegue que o dinheiro cante na hora, na conta do empreendedor. E aí a gente está numa região muito rica, né, mano? Para quem está ligado, Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim Ângela, é o berço da cultura periférica, tá ligado? Sarau do Vinho, Sarau da Fundão, Sarau da Coperifa, são os nossos mestres, tá ligado? Então, a gente sempre viu, assim, os nossos amigos, a dificuldade deles lançar. lançar os seus livros, lançar a sua produção cultural, tá ligado? E aí a gente também tem o empréstimo produtivo, né? Que é o empréstimo produtivo cultural, que são para os empreendedores da cultura. Então a gente já lançou livros, entendeu? Investe 5 mil reais no livro, o cara vende a 20 contas, ele me paga e ainda faz autentição, ainda, se ele quiser. E a gente desenvolveu a agência Solano Trindade, que é um outro braço para dar uma atenção para a cultura, porque aonde a gente está, a cultura é uma cultura efervescente. Quando você cola num sarau, você está em contato com toda São Paulo, né? Então, o Sarau foi uma estratégia geográfica de diminuir a cidade de São Paulo num bar. E dentro desse bar é onde a gente, aonde isso, eu comecei a falar do Banco Neon Sampaio nos bares do Sarau. Por isso que o banco, ele tomou uma propulsão na cidade de São Paulo como um todo, porque é essa estratégia que a gente articula, né? Conversando com as pessoas, indo no Sarau. Eu sou da turma de fora do Sarau, então eu fico de fora do Sarau só chamando as pessoas, as pessoas trocando. E aí a agência Solano Trindade, ela surge nesse momento, em 2012, que é uma atenção que a gente dá pro artista em geral, né? Não precisa ser só do Tapão. A gente já apoiou até o Tico, que trabalhava aqui no Cemitério da Consolação. Ele lançou o livro dele, o Luan Luando, o Augusto, né? São pessoas. E aí tudo isso a gente vem comprovando que o livro é pão, que a cultura também é a economia solidária, tá ligado? E aí estamos aí, mano. Estamos com as tecnologias aí que é uma milhão. Muita dúvida, cara. Em quanto dinheiro vocês começaram? Começamos com 20 mil reais com o Catarse que a gente fez. A gente inaugurou em 2009, em 2012 a gente fez uma campanha no Catarse, arrecadando um lastro de 20 mil reais e com esses 20 mil reais começou a brincadeira de emprestar. Quantas pessoas lá que você acha que é o que abrange, que desabrangeu a pessoa? Ah, nós estamos numa região de mais de um milhão de habitantes, né? Que é a nossa quebrada, né? A nossa quebrada é um país. Então, mas o Jardim Maria Sampaio é uma comunidade de 80 mil pessoas e a gente perdeu o controle, mano. A gente empresta para todo mundo. Basta estar nessa rede integrada a gente que a gente empresta. A gente já atendeu mais de 500 pessoas já. E outra parada, você acha que é fácil de você tomar forma que consegue repetir suas unidades? Você sabia repetir suas unidades? São 200 bancos no Brasil todo, né? São 200 bancos especificamente no Brasil. É, só que a gente faz parte de uma rede, né? Que é a Rede Brasileira de Bancos Comunitários. Dentre eles, você tem o Banco Palmas, que é o banco lá de Ceará, do Joaquim Mello, que até posto de gasolina aceita a moeda deles, tá ligado? Eles pagam a Bolsa Família com a moeda. Isso é muito bacana porque não vai com o Extra, não vai com a Rede Fur, fica na quebrada. E o Banco Bem, que é um banco grande pra caramba também lá, que fica no Morro de São Benedito, lá em Espírito Santo. E a gente congrega uma rede de mais de 250 bancos no Brasil todo, dentro dessa ideia da finanças solidária, né? E aí, como é que a gente pergunta, que é esse ano de convidência para a gente se conseguir levar isso para o lugar. Como que a gente faz, por exemplo, com o pessoal de Minas Gerais lá, a gente tem um trabalho nas ocupações lá. E uma das dificuldades que a gente está falando é o Paulo, que você sai do assinamento. Você tem uma comandagem para a cara que ela não faz o dinheiro circular lá dentro. Com quem que a gente fala para tentar montar um banco desse lá em... Eu não sei se já tem muitos meninos, eu não conheço iniciativas fantásticas, eu já tinha ouvido para o musical muito menor, e muito mais desse livro que vocês fazem. Vocês acham, quem tem que ter um contato, como é que faz para conseguir fazer parte dessa rede de bancos? Pode falar com nós, pode falar comigo, o pessoal para o nosso contato. O pessoal, qual para vocês que conseguem... É, fazer banco não é bagulho barato, tá ligado? Mas, pô, R$ 20 mil reais? R$ 20 mil reais é o asco, né? Só que você tem uma equipe, você tem que ter um lugar mesmo que é um banco para a pessoa sentir pedagogicamente ela trilhar na ideia do banco. Então, tem um banco e a gente brinca aqui não tem porta giratória, você pode entrar. Só que no nosso caso a gente teve que fazer um banco mesmo. Teve que informar o espaço, teve que fazer um administrativo, né? Geralmente, a gente trabalha em três pessoas, que é um caixa que fica ligado em todos os empréstimos que a gente faz, um analista de crédito que vai até a casa da pessoa, tá ligado? E a gente tem uma coordenação, uma pessoa que coordena os trabalhos todos, entendeu? Então, você tem que pagar o salário das pessoas, você tem que fazer a reforma do espaço, você tem que ter o lastro, entendeu? Então, o chute de gestão cobrado não consegue manter o seu lastro. Não, não consegue, não, não consegue. Por isso, você tem que desenvolver várias tecnologias sociais em volta do banco, porque a agência Solano Trindade, ela vende shows. Com os shows que ela vende, uma porcentagem vai pro lastro, entendeu? Então, a gente tem que criar vários vetores de geração de renda pra poder o banco funcionar, porque o banco fica parado na rede lá. ele tem que escrever as pessoas chegarem pra fazer empréstimo. E aí, quando você faz o empréstimo, é que nem eu falei, os juros é 2%, e você não controla quando a pessoa vem pagar, ela fala que ela vem pagar em 3 vezes de R$33,00 os R$100,00 que ela pegou, os R$100,00. Mas você não sabe o que aconteceu na vida dela no outro nível, às vezes ela não veio, tá ligado? Então, você tem que estar ali integrado à comunidade, porque se o real, quem garante que ele vale é o Estado, pra gente, quem garante que o Sampaio gira é a União Popular de Mulheres, entendeu? Exatamente. Então, o banco tem que ter uma articulação comunitária por trás, porque as pessoas têm uma ligação emocional com a nossa entidade, entendeu? É uma entidade que está lá desde a época que nem tinha crime na quebrada, entendeu? Então, a gente foi se desenvolvendo e as pessoas têm o respeito pelo trabalho da UPM. Uma dúvida que é relacionada à parte de crédito, você tem, mais ou menos, uma taxa de inadimplência? A inadimplência, pra nós, é o cara que some, tá ligado? É a pessoa que some. E ninguém está... ... ... ... ... Isso é muito do sentimento e da organicidade que você está propondo colocar na ação, porque inadimplente, pra gente, é o cara que sumiu. Você vai na goma dele e você não encontra ele. Você está na madrugada, você não vê ele. E ninguém está disposto a sumir da comunidade por causa de 100 reais, de 300 pontos, de mil reais. Teve pessoas que vendeu pra gente um ano, chegou no final do ano e foi lá e pagou. Aí já pensou se eu tivesse colocado ela na inadimplente? Eu ia me fuder, porque ela não é inadimplente, ela só demorou para pagar. Né? Então, inadimplente, no sistema convencional, é o cara que virou o meia-noite, no outro dia ele já está devendo, ele já virou inadimplente. A gente não. A gente não funciona como um banco que abre às 10 e fecha às 4. A gente chega lá na quebrada com horário para entrar, mano. Com horário para sair, nós não temos horário para sair. Então, a gente está na quebrada, estamos nos rolês na quebrada. às vezes, tem gente que eu vejo que está me bebendo, que está bebendo cachaça, já fala, ah, está aí a ligação, e cadê o nosso dinheiro? Já está, nos olhos do outro. Entendeu? Mas é, está na noite, não fica ali fazendo ligação, o calzinho, ah, eu estou devendo. Não, é, você tem que usar, mano. Se não parar, o outro vai ficar sem receber, está ligado? Vai ficar sem pegar o empréstimo. Então, é um, é uma chapa quente. Você explicou, como é que funciona o negócio do conselho para conceder crédito? Conselho de análise de crédito. é, 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 tem uns problemas, tem pessoas que já é ruim desde que nasce, né, isso aí não tem, não tem jeito. Não, é bem pouco, porque, é, as pessoas sacaneiam, as pessoas que elas sentem que não tem um sentimento de pertencimento. O nosso grande desafio para um banco acontecer não é nem de, não é nem lastro gigante. tem vários problemas que eu conheço um lastro gigante, mas que não tem sentimento de pertencimento, tá ligado? A gente gerou isso nas pessoas, que foi todo o processo de elaboração do banco. A gente fez várias uniões da comunidade antes de falar, vamos colocar um banco aqui. Então, isso é bacana. de não ter esse tipo de envolvimento já. Não é que é complicado, mas vai ter que dar uns passos anteriores para ter, porque senão, se você, em todo lugar, você for lá e montar só um banco, porque lá, o que acontece? Lá na União Popular de Mulheres, você tem padaria, você tem alfabetização, você tem curso de costura, você tem uma série de estratégias que faz com que a pessoa não só pegue empréstimo, ela suba, então, não tem condições. A gente está vendo, entra num curso de pessoa, já arruma um trampo, sem nenhum trampo social ali, te... Entendeu? Porque aí você fica a estadora só, entendeu? Então, para a gente, é super importante, nós do Movimento de Economia Solidária, a gente acredita que todas as ações do banco têm que acontecer dentro de uma associação, dentro de algo que já tem um respaldo dentro da comunidade. E a quanto tempo existe o banco? O banco existe desde 2009, nós estamos sete anos, em junho, e... Vamos aí, estamos vivos e causando. Vocês têm dinheiro próprio, como vocês garantem que nunca não falsificam? Ah, mano, a gente nunca teve falsificação, eu ia ficar muito feliz de ter uma moeda meio falsificada, porque você só falsifica aquilo que tem valor, né? Você não falsifica uma coisa que não tem valor, então eu ia ficar muito feliz de ver que a nossa moeda está sendo falsificada, porque esse é um indicador de que o bagulho está rolando. Mas a gente nunca teve nenhum incidente desse, mas a moeda, ela tem algumas tecnologias, né? Se você for tirar chefe, ela dá uma explodida na cor, ela tem uma insígnia de segurança no P do Palmas e só eles que têm essa máquina, mas agora está migrando para o celular, né? O empréstimo, então aí é a criptografia, essas coisas aí. O empréstimo celular vai ser automatizado ou ele vai passar pelo mesmo processo? Oi? O empréstimo celular vai ser automatizado ou ele vai passar pelo mesmo processo que passa na janela lá? É, ó, é automatizado, assim, só na questão do... Porque, tipo assim, antigamente nós fazíamos os nossos empréstimos e a gente fazia numa planilha do Excel. Agora é um sistema onde que eu sei o que está acontecendo no banco lá no Macapá, entendeu? Então a gente está integrado, a gente tem a... Sampaio, né? E recebe em Sampaio. É, a gente... É, a gente empresta em Sampaio para as pessoas consumirem e uma... Ele tem um objetivo de consumo na comunidade, mas se é uma comerciante que também recebe Sampaio, ela pode pagar a gente de Sampaio, porque o grande lance está no lastro, né? Então quando eu tenho... Eu faço empréstimo de 300 Sampaios, eu tiro da minha conta 300 reais, deixo reservado ali, porque o comerciante vem trocar o Sampaio pelo reais. E eu tenho que ter, porque eu não posso falar para ele lá, a dona Maria só vai me pagar daqui dois meses. Aí eu entro descrédito do comerciante, que é um dos meus principais parceiros desse processo. E aí eu tiro do meu lastro, pago o comerciante e fico esperando ela me pagar. Entendeu? E aí se a pessoa pegou reais, ela tem Sampaio, pega aquele lastro lá que você tem aí e devolve para essa carteira do produtivo. E aí rola uma verdadeira orgia aí das contas, dinheiro que entra, dinheiro que sai, dinheiro que... E aí tem que ter uma... 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 uma tecnologia para poder depurar toda essa... a gente tem até uma brincadeirinha na hora de falar que de 80 anos. um monte de dinheiro eles acham que tem nossa moeda e isso de alguma certa forma é que eles têm ali um espaço para apontar. Mas... tem um joguinho tipo banco imobiliário explicando o banco. A gente parou aí. Ah, ele sempre vai e volta. A gente deve estar com uns 30 mil agora de todo o dinheiro que foi, de todo o dinheiro que voltou. Tem uma reservinha lá de 20 mil, de 30 mil, mas todos os empréstimos que a gente fez desde 2009 já estão batendo mais de 2 milhões que a gente já circulou na quebrada, entendeu? E aí... e aí a gente conta tudo, todos os empréstimos que a gente faz. se chegaram a pensar em trabalho que foi como era habitual era habitual e a valorização dela poder aumentar o teu ar? A gente está estudando um pouco isso aí, Existe uma barreira linguística nessa plataforma, então a gente tem que estar esse parceiro, ele que aperta a tecla SAP para a gente das coisas que a gente não entende desse mundo que me chamou. e aí a gente está pensando uma estratégia das pessoas para a gente converter ele em lastro, entendeu? Então, ou a gente é uma pessoa que quer comprar nossas roupas, quer comprar nossos bonés e aí ela tem Bitcoin, ela entra na nossa plataforma compra o que ela quer e a gente converte em reais e joga lá para o lastro. Mas estamos conversando, ainda é uma coisa que a gente não tem muito claro, ainda está nos trazendo mais cedo. Mas a mesma pergunta que eu respondo a rapaz, que tipo de posição, não necessariamente política, mas que tipo de posição é interessante para a realidade de vocês que uma organização como o Partido Pirata ou que mesmo outra organização de entidades, etc., o tipo de posicionamento político que a gente poderia tirar e seria benéfico para a realidade de vocês, que poderia vir a ajudar se a gente vai agir no Congresso que tipo de projeto que a gente pode levar que vai ajudar ou se a gente vai atuar em outras entidades maiores, que tipo de posição a gente pode levar que essas entidades também podem dar averiguo e que venha ajudar o administrativo de vocês? A gente fortalecer a Secretaria Nacional da Economia Solidária que é uma secretaria que existe há 12 anos o Paul Singer como secretário e aí agora a gente não tem nem mais secretaria mais de Economia Solidária que é de lá que sai toda a grana para poder comunitar todas as estratégias de Economia Solidária Banco Comunitário é uma estratégia que lá dentro tem finanças sociais, finanças solidárias, tem cooperativa de crédito, tem agricultura, é uma série de estratégias dentro da Secretaria de Economia Solidária e que o governo agora está bem debaixado está bem deteriorado assim então acho que esse posicionamento é um posicionamento super bacana no âmbito federal no âmbito municipal o governo Haddad investiu pra caramba no tema da Economia Solidária é um dos prefeitos que mais investiu aí na agora a gente tem aqui o Cambucia incubadora pública de Economia Solidária e congrega lá todos os empreendimentos da cidade de São Paulo era gráfica era gráfica da prefeitura antes e agora virou incubadora pública de Economia Solidária então e é isso assim a gente é muito militante desse trabalho porque hoje a juventude ela fica restrita a juventude periférica fica ali entre trampar no corporativismo das empresas mil e centros todo dia ou trampar no corporativismo do crime quem gosta de roubar vai assaltar quem gosta de assaltar vai traficar quem gosta de traficar e hoje o trabalho que a gente vem desenvolvendo emprestando grana pra juventude pra que ela lance as suas marcas lance as suas roupas vem discutindo a inclusão sócio produtiva desse jovem através dessa plataforma que é uma plataforma que envolve festival percurso que envolve vários eventos na cidade de São Paulo onde a gente distribui aí os trânsitos na cenografia na feira da economia solidária e isso tá gerando trabalho dinheiro pra juventude então acho que esse é um funcionamento bem bacana assim voltado a entregabilidade e tudo é legal é legal só que a proposta de tomar no pirato tem muita coisa sobre o seu prédio também e é legal e eu só vou cortar infelizmente um pouquinho da sua diversidade que tem que falar agora mas cara fique cuidado e aí antes do pessoal vir antes do pessoal da diversidade vir só quero dar uma avisa tem a casa aqui a casa amarela né ela é uma ocupação é um centro cultural também ela é gerida autonomamente por um coletivo autônomo que é o que vão morar agora aí e aí o pessoal que mora na casa também trabalha aqui e aí se vocês quiserem dar uma coisa podem curtir a página no facebook nós vamos jogar na casa amarela é bem legal tem contíncias fotos de coisa que tá vendo aqui sempre tem caixa de teatro evento e tal e aqui ó tá tendo a peça tá tendo o bello shop vocês podem entrar lá comprar uma peça e tal eu perguntei pra dona se tinha uma promoção ela falou os piratas eles podem comprar alguma coisa e dar o que o coração não dá entendeu então se o coração mandar você vai lá comprar uma peça se o seu coração mandar 25 mil reais é isso aí coração generoso de bola é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí Obrigada. 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 Eu sou lá do Rio, não sou filiada, mas eu acompanho há um tempo já, o pessoal eu conheço. E, enfim, eu estou estudando já há um tempo com gênero e estado, principalmente no meu estado. E, enfim, a ideia é que a gente trouxe alguns dados, assim, para a gente pensar mais coisas que focam, coisas que trazem, talvez um contexto um pouco mais alto, são encontros que a gente tem, enfim, depois que talvez isso não é nada, se dê para melhorar, para não ficar preso também nesse contexto, enfim. Para começar, a gente pode dar um dado bem geral, é que no ranking com 193 países de porcentagem de mulheres parlamentares, o Brasil está no lugar 154, que é bem para baixo. cerca de 9% de mulheres parlamentares. Enfim, hoje de manhã aqui a gente teve, vocês tiveram... Os momentos eram super críticos, algumas pessoas apontaram para uma certa validade patriarcal do estado. No entanto, a sala, em dado momento eu contei 23 homens e duas mulheres contando comigo, só uma delas falou, com 23 homens e duas mulheres, para discutir esse estado que vocês estão criticando. Então, até que ponto que vocês estão replicando essa lógica desse estado, e, enfim, desse contexto aqui, que é para ser libertário, que é para ser crítico e tal. Então, isso é muito importante, que as pessoas se liguem nisso, né? E por que que não tinha mulheres aqui? Porque elas não se interessam? Não, elas se interessam sim. Mas a questão é que precisa haver uma reflexão de como é que esses espaços estão sendo levados, como é que as coisas estão acontecendo e por que que as mulheres não estão aí. Não é por falta de interesse delas. Geralmente existem outras questões, um pouco mais profundas. Por exemplo, onde é que estavam as amigas das pessoas que estavam aqui de manhã? Esses 23 homens chamaram as suas amigas? Chamaram as suas companheiras? Tiveram algum tipo de... Tentaram despertar algum tipo de interesse nas pessoas? E tentaram fazer um ambiente mais confortável, mais acolhedor? Por exemplo. Enfim. Claro que a gente vê também que participação por si só não é suficiente. Então, voltando um pouco a esses dados. O país que tem a participação feminina mais expressiva nos parlamentos é a Ruanda. 63% de mulheres parlamentares, mais ou menos. E é um dos países com índices altíssimos também de violência por mulheres. Chega a passar 70% em 24 províncias do país. Então, a participação por si só... Eu não peguei uma linha do tempo, assim, da evolução dos dados. Não pode ser que essa participação esteja melhorando a questão da violência contra a mulher. Eu não sei informar isso. Mas a gente sabe que não é uma coisa automática. Só porque tem mais mulher, tem menos machismo. Não é assim que funciona. Mas é um primeiro passo que é muito importante. A gente vê também que a mera presença de potas, por exemplo, se você estabelecesse em potas, não é suficiente. Você colocar potas para que elas tenham sucesso em fazer algum tipo de expressão, é preciso que haja medidas complementares. É preciso que haja incentivo para ocupar a situação das pessoas. É preciso que se tente fazer em um ambiente que é acolhedor e que é amigável. Porque senão, potas por si só não fazem a mesma diferença. Tem também certos dados comparativos de países. Tem um monte de países que tem potas que funcionam. Tem países que tem potas que não funcionam, que é o caso do Brasil. Por que não funciona? Porque o buraco é mais embaixo e as medidas têm que ser mais básicas, mesmo. Uma coisa tão simples quanto você chamar as pessoas que você conhece para participar de espaços políticos. Assim, começa a ir bem mais simples do que a gente imagina. E aí, tem diversas questões que tangem a isso, né? Que é preciso que a gente se questione, porque vocês estão pensando muito na questão do Estado. E qual é a relação do partido com o Estado. E qual é a relação também do Estado com as mulheres, por exemplo. As mulheres, com sujeitos a certos tipos de violência, não deixam outra alternativa a elas se não recorrer ao Estado. Por exemplo, se uma mulher está em situação de violência doméstica, a quem ela vai recorrer. A única instância que existe, muitas vezes, para que ela possa recorrer é o Estado. Que é o mesmo Estado que tem 90 e tantos por cento de homens maquinando as coisas e fazendo as coisas. E a maioria é emagadoras e oficiais. Homens, até nas defesas de mulheres. Enfim, a gente não tem ainda certezas nem dados que possam fazer com que a gente tenha uma... Traça muitas conclusões em relação à participação masculina e falta menos machismo. Sei lá, existem algumas situações que as pessoas veem, por exemplo, sei lá, na Índia, certos conselhos locais que são liderados por mulheres têm 63% mais projetos para ter água limpa. Eles se importam mais com água limpa naquele contexto. Então, existem contextos que fazem diferença, existem contextos que não é suficiente, mas é absolutamente necessário, não tem que haver simplesmente cotas, é um passo básico que existe a proporcionalidade de mulheres. Não é menor a representatividade também. Porque a gente sabe que não existe uma natureza feminina que faça com que mulheres sejam mais legais. Não é isso. Porque, enfim, a gente vê por aí. A gente teve uma presidenta agora, a primeira mulher de uma, que teve uma atuação no mínimo, controversa entre mulheres. A gente teve esse outro exemplo também da Hillary Clinton, que apesar de ser uma mulher, era também... Alguns diriam genocida. Então, não tem nada a ver com a mera existência de mulheres. Tem a ver com aquele que pensava o gênero junto a mulheres também, às pessoas LGBTs como um todo, que é muito importante que, enfim, a gente também pode... Existe uma situação que ajuda a gente a pensar isso, que é a fojava, na verdade, que está repercutindo por aí em todo lugar, porque as mulheres estão tendo uma participação tão expressiva que passa por elas terem uma participação proporcional, tanto na política, na tomada de decisões, quanto também nas forças armadas. Mas não é apenas isso. Elas participam e as pessoas estão dispostas a pensar a participação delas e pensar o gênero, pensar a política de gênero e pensar a opressão que existe. Porque se fosse só elas participando, talvez, não sei se teria tipo um sucesso, mas é uma boa iniciativa para a gente pensar, se espelhar. E, enfim, vou passar a palavra para as outras caneiras, que também estão com mais coisas a apresentar sobre a situação do partido. O espaço masculino é colocado como espaço.